Aqui ao meu lado, o novo secretário de segurança pública do estado de São Paulo, o general João Campos, que foi comandante da região sudeste aqui do exército brasileiro. E agora assume a responsabilidade como secretário de segurança pública do estado de São Paulo. Polícia na rua e bandidos na cadeia. Aqui em São Paulo, bandido não vai ter moleza. Direitos humanos é proteger as famílias, proteger a propriedade, proteger aqueles que são brasileiros de bem, que não são criminosos. Proteger, amparar e apoiar os policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar de São Paulo. Criminoso será tratado como criminoso, em qualquer circunstância. Será imobilizado e preso. E se necessário, ao reagir entre a vida de um policial e do bandido, eu, como governador, determino que vamos salvar a vida do policial e que o bandido vá para o cemitério. Obrigado. Obrigado.